O que é isso? 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 Música 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 Vamos ver com os vardunos, vamos ver com quem são! Para os vardunos! Vamos, vardunos! Para os vardunos tigres! Para os vardunos tigres! Para os vardunos tigres! Trim, trim, trim! Brickens on side! Pass, pass, pass! Are you there? Oh! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Música Música Tennis, ядай, чарурава със специално, за сладовете нещо така богато Música E-he, ето вае! Música Яшове! Música За всички гумши, за всички приятели! Hii! Айни, Вордун! Música Hey, 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 hey-hey-hey!!! E-he, яшове-пока! Хватят, и-да! Doi, 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 doi Doi, 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 doi Doi, 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 doi Doi, 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 do Nás no show! Nás no show! Nás no show! Nás no show! Nás no show!